Oi, pessoal! Vamos começar as nossas previsões de ares até peixes. Antes de começar o vídeo, propriamente dito com as previsões, quero convidar vocês porque no dia 29 e 30 de junho, eu vou dar um curso imperdível aqui em São Paulo a respeito desse meu livro, Tarô dos Anjos. É um curso de dois dias, um sábado e um domingo, onde a gente vai aprender a se comunicar com os anjos através do tarô. Esse livro, como vocês sabem, é o livro que vem junto com as cartas de tarô para você jogar, para você interpretar, não só para você, mas para outras pessoas. Esse curso vai acontecer na Avenida Paulista, num espaço muito bacana, pertinho do metrô. Todas as informações para você saber de valores, investimento, horário, estão no meu site www.andremantovani.com.br São poucas vagas. Quem me acompanha sabe que esse curso é a primeira vez que eu vou ministrá-lo de forma presencial e também faz algum tempo já que eu não dou cursos de forma presencial. Então, essa é uma oportunidade. Depois, ao longo do ano, não sei se teremos outra oportunidade para fazer esse curso novamente. Então, já se programa. Dia 29, 30, curso de tarô dos anjos comigo. E o curso tem certificado no final. É muito legal. Você vai lá aprender o significado das cartas, se comunicar com o seu anjo da guarda e jogar o tarô para outras pessoas. O curso serve tanto para quem não conhece o tarô como para quem já conhece e quer dar uma aprofundada nos conhecimentos. Espero vocês por lá. Mas, agora, a gente vai fazer as nossas previsões. Então, já embaralhei as cartas. Então, a gente vai começar colocando aqui as cartas para cada signo, tá bom? Vamos lá? Começando por Ares. Então, vamos começar pelo signo de Ares. Carta do Imperador, Arianos. Esta é uma semana de muito trabalho, estrutura, realização, progresso, entusiasmo. Confie no seu poder interior. Cuidado com a intransigência e cuidado também para não ficar muito rígido, querendo ser controlador ou querer ditar as regras o tempo todo. A Carta do Imperador diz que é uma fase para você se concentrar no trabalho, no cotidiano, nas questões materiais e também no lado profissional, sem esquecer de direcionar o seu poder interior da forma mais positiva possível, tá bom? Mas promete ser uma semana de muito trabalho, mas com muito retorno em prol da sua vida e da vida das pessoas que estão à sua volta, Ariano. Boa sorte para vocês. Touro. Touro, a gente tem a Carta da Morte. Esta é uma semana de transformação, de mudanças, de se desapegar das coisas que não funcionam mais. Este é um tempo também para você deixar para trás tudo aquilo que não faz mais sentido. Então, a palavra de ordem para os taurinos esta semana é o desapego. Procure se desapegar, taurino. Isso vai te fazer muito bem. Deixe embora aquilo que não faz sentido mais na sua vida. Mudanças de casa, mudança de visual, mudança de crença, mudança de padrão. Então, quais são as mudanças que você deseja para a sua vida e quais as mudanças que você pode promover no seu mundo interno. São questionamentos que a Carta da Morte nos dá e que, se a gente fizer a lição de casa direitinho, a gente consegue grandes realizações. Então, vá em frente, taurino, apostando nas suas mudanças. Boa sorte para vocês. Gêmeos. Gêmeos, a Carta da Imperatriz. Semana de boa comunicação, de falar o que pensa, de expressar a sua criatividade, mas não de maneira impulsiva, e sim de maneira construtiva. Não só construtiva para você, mas também para quem te cerca, Geminiano. Esta também é uma semana para você conquistar coisas importantes no trabalho, na vida material, ter uma melhora na sua posição financeira, no seu prestígio, confiar na boa imagem que você vai passar para o mundo. Esta é uma semana de grandes conquistas e seja prático, racional, analítico e se concentre. Não adianta direcionar energia para muitos lugares ou ter vários focos ao mesmo tempo. Você tem que seguir num único caminho e se realizar neste caminho. Certo, Geminiano? Boa sorte para você, hein? Signo de Câncer. Aí a gente tem a Carta do Julgamento. Não julgue para não ser julgado, não critique para não ser criticado e cuidado para não falar demais, Cânceriano. Esta é uma semana para você ouvir o chamado da sua intuição, ouvir o chamado do seu coração, promover milagres na sua vida e se preparar para um renascimento importante. Um renascimento que pode ser tanto interno como externo. Fique atento aos sinais. Sinais que podem vir através da sua intuição, da sua espiritualidade, do seu anjo da guarda, mas também pode vir um telefonema, um sonho, você pode ter uma premonição. E preste atenção também para não deixar que pessoas que acham que sabem o que é melhor para você ficarem te enchendo de informações vazias e que nada vai acrescentar para você, tá? Mas se você tiver centramento, equilíbrio e souber ouvir a voz interior, você vai ter uma semana de milagres. Boa sorte aí para os cancerianos ao longo dessa semana, porque vai ser uma semana boa. Signo de leão, vamos ver qual é a carta que sai para você. Carta do enforcado. Esta é uma semana um pouco difícil, porque a gente sabe que a carta do enforcado é uma carta que pede urgência nas questões kármicas e pede para a gente se confrontar com algumas situações, mesmo que essas situações nos tragam um aparente sofrimento. Por outro lado, a carta do enforcado é um convite ao autossacrifício, mas por situações que realmente valham a pena. Não adianta, Leonino, você se colocar na posição de vítima, cruzar os braços, não fazer nada ou apenas ficar sofrendo e lamentando por situações que não vão te acrescentar, que não vão fazer você evoluir. Este é o momento para não ficar estagnado no sofrimento. E prestar atenção, porque algumas questões kármicas vão exigir mais de você, sim. Evite iniciar coisas novas, faça uma semana de reflexão, de autoanálise e dê continuidade nas coisas que você julga importantes para a sua vida. Este é o conselho do tarô para você esta semana, tá bom? Depois, signo de virgem. Carta da justiça, uma carta muito boa, porque fala de equilíbrio, de harmonia, assinatura de papéis e contratos importantes. Não adianta querer seguir o coração nessa fase. É um momento para ser analítico, crítico, racional, ter clareza de onde você quer chegar e conseguir alcançar aquilo que você se propõe, tá bom, virginiano? Sempre buscando o caminho do meio, buscando o equilíbrio. Nem muito o céu, nem muito a terra, mas o caminho do meio, tá certo? Signo de Libra. Carta do Eremita. A semana pede calma, paciência, prudência. Pede cautela. Não adianta você querer buscar fora as respostas que estão dentro de você. Esta é uma semana, inclusive, onde as coisas tendem a ser mais demoradas, onde você vai precisar aprender a respeitar o tempo, que você não tem controle. Aliás, ninguém de nós tem controle. E deixar que esse tempo haja em seu benefício, haja em seu favor, para que você possa prosseguir, para que você possa caminhar, para que você possa viver melhor. Este é um momento de equilíbrio, de autoconhecimento, e um momento muito importante para você buscar dentro de você as respostas que você, talvez, venha buscar ao longo dos próximos dias, tá bom? Com calma, moderação e paciência, você vai chegar longe. Signo de Escorpião. Carta do Sol. Sucesso, clareza, realização, progresso, relações, parcerias, uma semana de amor, de união, consciência de si mesmo, cuidado para não ficar com essa autoestima exagerada e acabar ofuscando o brilho dos outros. Este é um momento para você brilhar e aquecer quem está à sua volta, e não cegar as pessoas com a sua luz. Isso é importante. E a Carta do Sol também fala que é um momento para não fazer nada sozinho, para você buscar as suas boas amizades, para você buscar os bons parceiros, e para você fortalecer laços, grupos, sociedades, parcerias, namoros, tudo que envolva o outro. Porque quanto mais você tentar ficar sozinho, pior para você, porque aqui as realizações se intensificam junto com os outros. Certo, Escorpiano? Mas, no geral, vai ser uma semana de muita claridade e de muita clareza também. A palavra-chave para você é consciência ao longo dos próximos dias. Depois, de Escorpião, a gente tem Sagitário. Sagitário é a Carta do Papa. Este é o momento de se voltar para a espiritualidade, ter fé, confiar no divino, e, ao mesmo tempo, a Carta do Papa diz que você vai conseguir chegar onde você deseja. Talvez de uma maneira um pouco mais lenta, mas você vai conseguir superar os obstáculos. E este é o momento para buscar ajuda, buscar conselho de pessoas importantes. Pessoas que você confie, pessoas que tenham mais sabedoria do que você, e pessoas que possam lhe direcionar diante das suas dúvidas e dos seus questionamentos. Esta é uma fase para você buscar aquele amigo, querido, aquela pessoa mais velha, os mais velhos da sua família, ou até mesmo um guru, um terapeuta ou um astrólogo. Este é o momento para você olhar para as suas feridas interiores e curá-las para se libertar e seguir em frente. Depois, a gente tem Capricórnio, a Carta do Louco. Este é o momento onde você vai sentir as coisas um pouco mais instáveis, mas cuidado para você não ficar muito 880. Nem muito o céu, nem muito a terra. Cuidado com os extremos, cuidado com a ansiedade. E você vai ter uma tendência esta semana a ficar olhando para o futuro, para as coisas que você ainda não realizou. Então, você tem que prestar atenção para não deixar que isso te traga dificuldades desnecessárias. Esta é uma semana para você agir com leveza, com tranquilidade, soltar a sua criança interior pelo mundo e, ao mesmo tempo, vislumbrar novos horizontes e não ter medo de arriscar, desde que haja moderação. Não tenha precipitação com nada, porque isso não vai te ajudar. Certo, Capricórnio? Aquário. A gente tem a Carta da Estrela. Proteção espiritual, brilho, carisma e a sua autoimagem vai ficar em um patamar mais elevado. E isso vai ser muito bom para a sua vida, porque vai te trazer mais clareza, mais otimismo, mais esperança. Esta é uma semana de acontecimentos de forma surpreendente, trazendo felicidade para a sua vida. A intervenção do divino e a necessidade de você olhar para o céu e buscar dentro desse céu interno a sua esperança, a sua fé e permanecer otimista. Mas vai ser uma semana muito alegre, muito bem-vinda, porque você pode receber, inclusive, oportunidades que o plano astral vai estar ajudando você a conquistar. Boa sorte para os aquarianos. E, para finalizar, o signo de peixes, Carta do Diabo. O Diabo que não é o Diabo cristão, mas o Diabo como figura simbólica do tarô, de que este é o momento em que o pisciano vai ter que tomar cuidado com as armadilhas. Não se deixe levar por falsas promessas. Cuidado, pisciano, nem tudo que reluz é ouro. E esta pode ser uma semana para você se confrontar, colocar os pés na realidade, falar as coisas que você tem vontade, expressar os seus sentimentos, e não se deixar escravizar por paixões ou por pessoas que queiram se aproveitar de você. Carta do Diabo também traz a oportunidade de um golpe de sorte do destino, mas que a gente deve usufruir do golpe de sorte sem ficar confiando de que esse golpe de sorte vá se repetir mais vezes. Acredito que muitas dessas situações que a gente vive na Carta do Diabo é aquela sorte que bate na porta, a gente aproveita o que há de bom na experiência, se desapega e continua o caminho. Tá bom? Boa sorte aí para os piscianos. Bom, agora chegou o momento da gente fazer a Carta dos Aniversariantes. Então, para quem aniversaria hoje e vai aniversariar até o próximo sábado. Então, se concentra aí junto comigo. Vou pegar uma carta aqui do Baralho Cigano. Aniversariantes. Carta das Pedras. Não é a carta mais feliz do Baralho, mas eu sempre penso que todas as cartas são importantes para a nossa evolução e para a nossa vivência, tanto espiritual como pessoal. E esta é uma carta que fala, apesar dos obstáculos, você tem força para seguir em frente. Os obstáculos são pequenos. Você pode ter aí um ano de algumas pedras no caminho, mas você não deve paralisar. Você deve seguir em frente, limpar esse caminho, usar sua força interior para chegar onde você quer. Até porque a Carta das Pedras não é uma carta que fala de dificuldades que a gente não consegue ultrapassar. Pelo contrário, são dificuldades que podem nos ajudar a crescer muito, a evoluir e a chegar cada vez mais longe nesse processo de progresso, de realização e de abundância também. Gostaram das previsões dessa semana? Se você ainda não é assinante do canal, deixe seu comentário, curta o vídeo, compartilhe e deixe aí o seu like no sininho para você receber sempre as nossas notificações sobre os vídeos que eu preparo aqui para o canal. Toda segunda-feira, estou lá no Melhor da Tarde, junto com a nossa querida Cátia Fonseca, na Band TV. De segunda a sexta-feira, estou lá na Nativa FM, que pega em todo o Brasil, falando do horóscopo diário entre 8 e 9 da manhã. Então vocês não podem perder. E se você não me segue no Instagram, arroba André Mantovani. Beijo para vocês e até a próxima semana. Tchau.